Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, bim! Suco de babosa, aloe vera com limão, aloe vera da minha horta de vaso caseiro, o consumo adequado beneficia a saúde, os exípcios dizem que aloe vera é a planta da imortalidade devido às suas propriedades notáveis, presente da natureza, né? Pranta medicinal que tem o poder de transformar a saúde de maneira surpreendente, preparo do suco folhas frescas 100% natural, primeiramente retirar a substância tóxica amarela da babosa, remover a aloína, deixe de molho na água seis horas no mínimo e neste período vai trocando de água umas seis vezes, lave, descasque e retire o gel com a colher e lave bem na água sem cloro e deixe o gel de molho de um dia para o outro e vai trocando a água umas seis vezes, deixe na geladeira, no outro dia lave bem e utilize suco de aloe vera com limão é uma delícia, promove a eliminação de toxinas acumuladas Tchau! 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 Tchau!